E aí galera, ensinando para vocês aqui agora fazer um testador para esse aqui, os barramentos de leds, que são equipamentos que a gente usa nessas televisões aqui, esses barramentos dá muito defeito, então vamos lá, vou ensinar vocês a fazer, então está aqui o projetinho tá, nós temos aqui cabo que vai na tomada, nós temos aqui as ponteiras, nós temos aqui um fusível, nós temos aqui uma chave tic tac, chave liga e desliga, nós temos aqui um diodo IN4007, nós temos aqui uma lâmpada de forno elétrico, 127V, ela é de 15W, você acha, nós temos aqui a caixinha, comprada de material de construção para poder fazer a coisa, nós temos aqui também alicate, fita isolante, uns fios para precisar, né, temos aqui os equipamentos, então estamos aqui, vamos lá, nós precisamos de cabo de força, a ponteira, tá, tá aqui, vocês vão colocar, nós precisamos aqui também de ponteira, tá vendo, nossa ponteira, tá, então temos aqui, como eu falei, temos aqui a lâmpada 127V, de forno elétrico, 15W, tá aqui, nós temos aqui o fusível, de 3A até 4A, tá aqui, nós temos aqui o diodo IN4007, tá aqui, nós temos aqui a chave tic tac, liga e desliga, tá aqui, tá bom, nós temos aqui os fiozinhos que vai servir de jump aqui, desse aqui, e nós temos aqui um outro fio que a gente vai enrolar aqui, como a gente não tem um soquete aqui para colocar o bocal, melhor dizendo, para colocar a lâmpada, né, a gente vai enrolar esse fiozinho aqui para envolver, para fazer o negativo, tá bom, então estamos aí, vamos começar a obra aqui, tá bom, vamos começar aqui, ó, vamos pegar primeiro o cabo, tá, de força, cabo de força, e vamos soldar nele, ó, você pode ver aqui, ó, a chavinha tic tac, tá vendo aqui, nesse sentido aqui, tá vendo, ó, vamos soldar aqui para vocês verem, tá bom, olha aqui, ó, soldou a chavinha tic tac, aqui, ok, é isso, aquele fiozinho, aquele jump que a gente falou, tá, a gente vai soldar aqui, tá bom, ó, soldar aqui, tá vendo aqui, ó, o jump, vai pegar e vamos soldar ele aqui, tá, vamos lá, bonitinho, aí pessoal, não esquece aí de dar um like para o nosso canal, tá, de inscrever, tá, toda vez que tiver uma novidade, né, se é informado, dá um like, inscreva no nosso canal, tá, ajuda a gente, para a gente cada vez fazer mais, tá bom, então, aqui, agora vamos fazer o seguinte, ó, tá pronta aqui já, né, essa parte, agora, tá vendo aqui, ó, vamos pegar aqui a ponteira, tá vendo, a segunda parte vai pegar a ponteira, a gente vai pegar a ponteira, vai abrir aqui, tirar ela aqui, e vamos pegar, vamos fazer a parte negativa da ponteira, ó, vamos pegar a parte negativa da ponteira, que é esse aqui, e vocês vão soldar aqui o fusível, tá vendo aqui o fusível, ó, ó, tá vendo aqui a ponteira, ó, jeitinho aqui, ó, o fusível, ó, então tá aqui, ó, vocês vão soldar o fusível nela aqui, na ponteira negativa, fio preto, tá, ponteira preta, negativo, olha aí, isso, soldando, tá vendo, então, na ponteira preta, tá vendo aqui, ponteira negativa, no fusível, aí agora a gente vai pegar aqui, lembra aquele cabinho, a outra parte do cabo de força, e vamos soldar ele aqui no outro cabo de força, que é onde vai pra ir pra rua, vocês vão ligar na tomada, tá vendo lá, ó, aqui, ó, aí, isso, ó, aí, isso, pra vocês verem como é que ficaram, aí, tá vendo aqui, ó, bonitinho, tá vendo, aí agora a gente vai fazer assim, a gente vai pegar agora, aquela ponteira, lembra da ponteira, vamos pegar a ponteira agora, a ponteira positiva, que é essa vermelha, a gente vai soldar nela o diodo, o diodo IN4007, detalhe, você vai pegar o lado chanflado, que é aquele lado, ou uma tarja preta aqui nesse cantinho, ou uma tarja que seja aqui, ó, seja branca, aqui no caso é uma branca, tá vendo, a tarja branca, ó, vocês vão colocar sentido cabo, sentido ponteira vermelha, ó, então, o lado chanfrado do diodo, vocês vão soldar o cabo positivo, o cabo vermelho, tá vendo, no diodo, olha isso, tá vendo aqui, ó, tá, olha aqui, ó, o diodo do lado chanfrado pro lado da ponteira, então, estamos aí agora aqui, então, temos aqui, aí agora a gente vai pegar, fazer o que, tá vendo aqui, se lembra da lâmpada que eu falei pra vocês, aqui, como a gente não tem o soquete aqui, que é o bocal, pra rosquear ela, a gente vai fazer assim, a gente vai pegar um fio, vocês vão pegar um fio, e vocês vão enrolar ele aqui assim, ó, enrolar, tá, e aí vamos pegar e dar um nó aqui, bem apertado aqui, esse aqui vai ser o negativo da lâmpada, aí a gente vai cortar aqui, tá vendo, ó, e vamos soldar aqui um pouquinho aqui, vamos soldar aqui, tá, olha a solda, olha a solda, olha a solda, é isso aqui, companheiros, fazendo um testador de LED, tá vendo aqui, então agora, esse diodo, lembra do diodo da ponteira vermelha, da ponteira vermelha, o diodo da ponteira vermelha, ele vai no negativo da lâmpada, tá vendo aqui, ó, vamos lá, aqui naquele fiozinho que a gente enrolou, ó lá, ó, lá, negativo da lâmpada, tá vendo, olha que beleza, tá vendo, aqui, negativo da lâmpada, agora, então como a gente soldou aqui, o que é que falta aqui, lembra daquele jump, aquele jumpzinho que a gente fez aqui do tic tac, tic tac, então, ó, a chave, o chave, a chave tic tac, desliga, vai no positivo da lâmpada, aqui, ó, tá vendo, no positivo da lâmpada, vamos soldar ela aqui agora, pra vocês verem, tá, vou colocar um alicate aqui, pra gente poder soldar ela aqui, pra vocês verem aqui, tá bom, olha aqui, positivo da lâmpada, vai na chavinha, desliga, liga e desliga, aí, isto, tá vendo, como está no desenho, ó, tá vendo, está no desenho, ó, aí agora, vamos soltar aqui, pra gente fazer um teste, depois a gente monta ela aqui, depois eu vou mostrar ela montada aqui dentro pra vocês, tá, tá, então já tá aqui, ponto, a gente vai testar agora, né, então é aqui, ó, vocês vão pegar uma caixinha, ela vai vir assim, de, vocês comprem material de construção, que vocês vão cortar, né, pra colocar a chavinha tic tac, e pra colocar a lâmpada, tá, se você quiser deixar a lâmpada lá dentro, o negócio de deixar pra fora, pra gente ver que ela acende e apaga, né, mas, se quiser deixar lá dentro, pode deixar, não é problema não, pode deixar tudo fechado, deixa só a chavinha pro lado de fora, tá, então tá aqui, vou mostrar a montada pra vocês, beleza, então agora, vamos testar agora, o nosso testador, então, recapitulando, recapitulando, cabo de força, né, tá aqui, as duas ponteiras, fusível, 3 amperes, diodo, IN4007, lâmpada, 127 volts, 15 watts, chave tic tac, liga e desliga, né, e soldado certinho aqui, vocês seguirem o desenho, né, vocês vão perceber, né, no cabo, a gente vai colocar no cabo o fusível, e vai colocar um lado do polo da chave tic tac, tá, vai fazer um jump aqui, que vai pro positivo da lâmpada, certo, a ponteira, negativa, vocês vão soltar no fusível, negativa, a positiva, vocês vão soldar no lado chanflado do diodo, e o diodo, vocês vão soldar no negativo da lâmpada, vocês comprarem lá, tá bom, vou mostrar o desenho mais detalhado de novo pra vocês, tá bom, olha aqui, ó, beleza, agora vamos ligar, vamos ligar na tomada, tá, vamos ligar na tomada, tem que deixar aqui meio arrumadinho, como a gente não montou ainda na coisa, vamos ligar na tomada, né, certinho aqui, olha lá, vamos ligar na tomada pra gente saber o que vai acontecer aqui agora, olha aqui, lá, tá, aí, ligou na tomada, tá, a ponteira, sempre cuida pessoal, porque ela dá choque aqui, tá, então tem que dar um choquinho meio, olha lá, tá vendo a lâmpada lá, olha lá, olha lá, viu, se você pega e desliga aqui, ó, não dá nada, não dá choque, mas quando você tiver em movimento pra lá pra cá, desliga, tá, desliga, porque se você pegar aqui, ela vai dar um choquinho, mas não vai no choque, não é um choquinho mais incomodo, então deixa aqui, tá vendo lá, olha lá, olha lá, prontinho, agora vamos pegar a nossa barra de LED, lembra das barras de LED, olha aqui, ó, colocou, positivo, ó, já ligou, tá vendo, olha lá, ó lá, ó, tá ligou, se você inverter, não vai fazer nada, você inverteu, ó, ó, ela acende, e ao mesmo tempo a lâmpada lá, ó, acende mais fraca, tá vendo lá, isso, tá vendo aqui, ó lá, barramento, acende mais fraca, essa lâmpada aqui, ela vai exatamente mandar só a energia que a barramento precisa, ou se você quiser testar um barramento individual também, ó, tá vendo, ó, individual, lâmpada de LED, de um lado não vai, vai pro outro, você vai saber se ela tá queimada ou não, ó lá, ó, tá vendo, ó, um afundeu, você vai no outro, e vai ver, tá achado, ó, tá vendo aqui, vai vir na outra aqui, você vai vir aqui na outra, ó lá, ó, tá vendo, ó, 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 entendeu, na outra também a mesma coisa, ó, 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 inverteu, ó, por quê? Porque essa aqui tá queimada, então ela, 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 ao mesmo tempo, ó, tanto um lado invertido, como um lado ela não acendeu, mas se vocês verificarem lá, a lâmpada, a lâmpada acendeu, ó, tá vendo, porque ela tá em curto, então essa aqui vai ter que ser trocado, ó, tá vendo, tem um X aqui, eu marquei aqui pra trocar pra vocês, vamos pegar um outro barramento também, tá vendo, que a gente vai ver mais ou menos aqui onde é que tá aqui, olha lá, vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó, tá, ó, inverteu, ó lá, acendeu, tá vendo, então como vocês viram ali, ó, ó lá, bem ali não acendeu, ó, tá queimado, ó, tá certinho aqui, tá vendo, então tá aqui, ó, viu, então tá aí, simples, um testador de LED pra vocês, tá, vou montar na caixinha e já volto aqui pra vocês verem como é que ficou, tá bom, até mais. Então, aí, pessoal, aqui já tá aqui, né, como eu falei, que tá as ponteiras, né, as ponteiras já estão aqui, enfiadas por dentro do buraquinho, do buraco que eu falei, aqui tá o cabo de força, né, que eu passei aqui, que já montei, tá vendo, a lâmpada, o disjuntor, nossa, eu vou fechar aqui, tá vendo, eu gosto da lâmpada pro lado de fora, se você pegar e gostar que a lâmpada fica pra dentro, não quiser que a lâmpada fique pro lado de fora, não tem problema, você pode deixar ela lá dentro, ela vai ter o mesmo, ela vai fazer o mesmo trabalho, né, então eu vou colocar aqui, né, colocar dois trabalhos aqui, fechar certinho, eu coloquei aqui, etiquetei aqui uma etiquetinha, é, liga e desliga, né, liga e desliga, tá vendo aqui, certinho, ó, e aí agora, parafusar aqui, certinho, tá vendo, beleza aí, ó, aí, lampo certinho, tá aqui, você vê, então tá aqui, um lado ficou a ponteira, outro lado ficou a tomada que vai na energia, tá, vamos ligar aqui agora, a gente vai ligar aqui agora, vamos deixar ela já no jeito aqui, e vamos ligar, né, então tá aqui, ó, e agora vamos ligar, beleza, agora, ó, descapa a ponteira, lembrando, cuidado para não pegar na ponteira, que ela dá um choquinho, tá, não é choque, choque bem leve, mas incomoda, então, use, pegue na ponteira, e leva exatamente, aonde tem que levar, ó, de um lado, vamos colocar aqui, pertinho, para vocês verem, tá vendo aqui, dá para vocês verem, aí, do lado não acendeu, vai lá, do lado não acendeu, tá vendo, você pega e vai inverter, inverteu, ó, já acendeu, vamos lá de novo, vamos inverter aqui, ó, não deu, inverteu, já acendeu, então tá aí, o barramento, para vocês verem, tá, então tá aí, o testador de LED, pessoal, beleza, então tá aí, vamos desligar aqui, tomada, então tá aqui gente, então, vocês podem, fabricar aí, então vocês compram, essas caixinhas aqui, material de construção, vocês pegam um cabinho, desse aqui, ó, de alguma sucata, as ponteiras, vocês compram, material de construção, também, casa de ferragem, fita isolante, essas coisas vocês compram, fusíveis, uma dica que eu falo assim, vocês podem ter, vários tipos de fusíveis, ó, você pode ter um fusível, ele pode ser assim, ó, de vidro, assim, ele pode ser, desse tipo aqui, ó, um fusível também, tá, e pode ser também, um outro tipo de fusível, assim, tá, no meu caso, eu usei aquele fusível, que eu falei para vocês lá, pode ser assim também, tá, que dá para ter um lugar, para você soldar, tá, então tá aqui, então nós precisamos do cabo, né, das ponteiras, do fusível, os 3 amperes, a chave tic-tac, o diodo, é, IN 4007, a lâmpada, 127 volts, 15 watts, você acha em forno, de forno, de forno elétrico, né, vocês acham nessas lojas que conserta fogão, né, e ventiladores, entendeu, e aí tá prontinho aqui, tá, tá resolvido aqui, tá bom, tudo de bom para vocês, meus amigos, acrescenta os nossos canais aí, eu vou fazer também um outro modelo, tá, de, de, testador de LED, tá, vou fazer um com multímetro, junto já, no multímetro, e vou fazer também um outro, de um outro modelo, com outro tipo de diodo, com uma ponte de diodo, tá, e aí depois posto para vocês aí, tá, adiciona a gente aí, se inscreva no canal, tá, dá um like para a gente aí, tá bom, tá ok, conserta sereno, sempre com você, tá bom, desmeficando, descomplicando, tá, direto ao ponto, tá bom, valeu meus amigos, tamo junto, e aí,